Boa, boa, rapaziada! Eu sou o Paulinho e tamo começando mais um videozão aqui pra vocês, mano. E hoje é dia de projeto, rapaziada. Eu falei pra vocês que essa semana ia ser a semana dos projetinhos, né, mano? Quem acompanha aqui viu que a gente fez um projetinho na bike do Hugo, né, mano? Veio umas peças pra ele aí. Chegou a peça aqui pra montadinha do Gabriel. E logo mais também tem umas peças ali que eu vou mostrar pra vocês de outro projeto meu, mano. Então acompanha que tem outros projetinhos por vir aí, mano. E aí, Gabriel, bora? Vamos de marcha? Onde chegou a última peça? Onde tava agoniado? Chegou a última peça mais valiosa que eu... Tava mais esperando, viado. Tava mais esperando, mais agoniado. Rapaziada, aqui tá todas as peças do projeto que vai vir pra bike do Gabriel. Eu tava falando pro Gabriel, todo mês ele faz um projeto. Não sei se vocês perceberam, rapaziada, mas todo mês tem um projeto da montadinha dele, mano. Mas que não aguenta, mano. Não aguenta, mano. Todo mês tem. Mês passado teve um projeto, não mudou o que mês passado? Colocou, acho que, os pezinhos. Guidão? Cromou o zaro também, eu acho. Cromou o zaro? Mano, veio muita coisinha na bike dele. Mas acho que mesinha também, né? Ou não? Mesinha você já trocou umas cinquenta vezes. É, eu troquei a mesinha, troquei pedaço, eu troquei... A parte de coisa... Todo mês tem que fazer um projeto. Rapaziada, chegou as peças novas aqui de um novo projeto pra ele. Mostra aí, Gabriel, o que chegou aí pra rapaziada? O que vai rolar nesse projeto? Qual vai ser a mudança? Só isso aqui, ó. Só pintar, então. Vamos só jogar a tinta preta ali e acabou. Pronto, um projeto novo. Pintar o zaro. Ó, já vai mudar o zaro, tá, rapaziada? O zaro não vai ser cromado, mas enjoou, Gabriel? Enjoou o do zaro cromado. Esses adesivos aqui, eu vou pegar um colar na minha moto. Ah, não, esse aqui é o do zaro. Aí, rapaziada, vai vir com os adesivos no aro, certo? Naquele modelão, vai vir projeto novo. Vai dar alta cara. O que mais? A luvinha da Gil's. Eu não sou muito chegado nessas luvinhas, não. Mas já que ele gostou, né, mano? Eu sou mais aquela luvinha que ele tá usando, que é a da carga ali, ó. Que vem junto com os pezinhos. Mas vamos embora. Pedal novo, né? Pedal novo, que o que ele usa é de plástico, tá tudo comido já. Pedalzinho zero. O que mais tem aí, Gabriel? Anteninha, né, todo mês tem que ter uma? Todo mês tem uma anteninha, é verdade. Todo mês ele lança uma anteninha. Se não quebrar, não é o Gabriel. Essa é louca, hein, mano? Essa anteninha vai ficar chave. Anteninha é massa. O que tem aí, Gabriel? Ah, tá. Os adesivos que eu... Aquele Osas Cortes ali vai ser um meu, né? Vamos fazer a downlink nesses adesivos, mano. Que louco, velho. Isso é louco, esse Osas Cortes é chave. Mano, todos é chave, velho. E pela última peça que eu mais esperei... A que ele mais esperou. A que mais quebra na bike dele. Ele troca todo dia. A mesinha, mano. A mais desejada. Essa é louca, né, viado? Essa é a mais desejada. Vai tomando, rapaziada. A mesinha da Mônaco. Você usa de ponta cabeça mesmo, bagulho. Vai ficar mais chave. A moda é de ponta cabeça, né, mano? A molecada fala aí. Quem usa assim é um baiano. Quem usa normal é baiano. Isso é assim, ó. Tá, pega, velho. Essa mesinha é chave mesmo, hein, mano? Vai ficar pura. Vai ficar pura dessa vez, hein, rapaziada. Não ligue. Mano, minha. Eu tenho que a garupa também, né, Paulinha? A garupa não tá com a cromada mais, tá com a preta. E tem outras coisas chegando ainda. Ah, é verdade. O homem chutou, hein, mano? Tô até querendo comprar dele essa peça que ele pediu pela Shopee. Vai demorar, mas vai compensar. Vai valer a pena esperar, mano. Tá, pega aquela peça. Olha, chave enviado. Nossa senhora. Ah, meu Temacho, tem coisa pra fazer, mano. Vambora, então, rapaziada. Acompanha. Igual vocês viram, então. Vai mudar o aro. Vai ser preto agora. A gente vai jogar uma tinta preta. Vai ter adesivo no aro. Vai ter adesivo no quadro. É... A luvinha vai trocar a pedal, né, mano? Tem anteninha. Mano, vai dar outra cara pro bagulho, mano. Acompanha, rapaziada. Deixa eu... Pegar meu chinelo aqui. Eu tava fazendo uma limpeza aqui em casa, mano. Deixando tudo cheiroso. É o quê? Eu tenho um gosto bom, Diário. Você tem um gosto bom, né, Viário? Pra mexer com os bagulho. É. Tá aí, ó, brabo, ó. Que modelo. Já vê, ó. Já memoriza como que ela tá agora e depois como é que ela vai ficar, tá, rapaziada? Acompanha pra vocês ver esse projeto, mano. Você vai fazer o quê, viado? Sai desmontar todo esse aro pra pintar? Pra não pintar o pneu? Então, vambora, então. Vamos demais pra fazer. É, vai pintar os pneus. É, vai pintar os pneus aí... Fazer bem bonito pra todo mundo mesmo. Não, é. Vamos fazer bonito, mano. Tá cedo ainda. Ainda dá pra gente caprichar no projeto. Então, vambora. Acompanha. O que der pra gravar, vou gravando. Vamos desmontar aqui, então, rapaziada. Tirar esses aro fora. Tirar os pneus. E vamos pintar bonitinho. Fazer completa, né, mano? Vamos, cara. O Greginho tá caro agora, verdona, de manobras. Aí, ó, já era. O meu traseiro já foi. Faz completo, chefe. Faz completo. Quer ir arrancando aquele lá que eu vou tirando esse pneu? Uhum. Vambora. Sei lá. O negócio, o projeto inteiro. É, eu vou postar no, no, tipo assim. Já vou. Vou botar a pomba, cara. A pomba cagou bem na cara do Gabriel ali, velho. Cadê essa pomba? Olha, eu sou jogando bola aqui. É sorte, pô. É sorte. A pomba deu uma cagada na cara do Gabriel ali. Vamos aqui pra sala de cirurgia aqui agora. Logo mais esse cômodo aqui de casa, aqui do fundo de casa, vai ser logo a garagem 011 aqui. A garagem Amigos da Vila. Que é massa, hein, mano? Deus quiser, vai pra frente, vai ser uma garagem aqui, nossa, aqui, mano. Só das bikes, acompanha. Ó, o Gabriel nem esperou chegar na sala de cirurgia, já tá pintando, já. Aqui é mais fechadinho, mano. A tinta não vai, não voa, né, mano? Você não perde tinta aqui dentro. Tipo, não é fechado também porque não tem telho aqui ainda. Você ia pintar ou pode pintar? Não, vou pintar, não sei pintar. É, véi. Vou pintar, pintor. Oxê. Ó, tá. Já pintamos o ar um lado já, rapaziada. Nós tava aqui duas horas... Falando, eu achei que tava gravando, eu tava gravando paninho. Meu Deus do céu, véi. O outro, né, conversando aqui umas duas horas, gravando o bagulho, mas não tava gravando. Ô, meu Deus do céu. Tá parecendo aqueles véi. Tá parecendo aquela vez, né, foi no circo lá, a mulher tava aparecendo, tava gravando, mas não tava gravando aquele dia no circo. Ah, não, viado. Meu Deus do céu, bicho. Meia hora que gravando aqui, conversando. Meia hora falando, conversando aqui, o bagulho não tava gravando. Ah, mas pelo menos, ó, eu tinha passado endereço da casa do Paulinho, ó. Não. Eu tinha passado endereço sem pintar o ar. Não, não. Você é louco? É maluco? Aí, rapaziada. E aí, esperar secar pra eu pintar o outro lado aqui agora, mano. É marcha pros parceiros. Mas ainda tá pra adesivo, meu Deus, tinha que ter esse jarê aí. O adesivo é preto, dos detalhinhos brancos, né, da letra branca, vai ficar da hora. É igual que... Pro outro lado aqui, vamos meter a tintão foda aqui. Olha, ele fez uma armada aqui, ó, crocó. Pueco, ó, o bichão tá... O bichão é pintor mesmo, ó, pra não arranhar na hora, ó. Pra não arranhar a rodinha. Não, não, não. Pra não arranhar a rodinha do cliente, filho. Ó, vambora. Nossa, vou mostrar dessa torne, né, ficando assim, ó. É da hora, né, pintar, né, Pony? Proguei a massa, filho. Tá, pô, vai. Desde os projetos das minhas bikes antigas, do começo do canal, era tudo spray, spray. Mudava de cor toda hora. Por isso que eu deixava o Pony pintar, eu não sei pintar. Deixar um cara que já é profissional, já. Muitos anos de pintura aqui nesse canal, muitos projetos aqui, quem acompanha das antigas tá ligado. Aí ficava pintando o kit da bike, viado, porque assim, já gostava de pintar, mas dava uma de Renato Garcia, na época. Tipo assim, o Renato Garcia ficava pintando o kit da moto, tá ligado? Aí ficava imitando os caras, ficava pintando a minha... Quando eu tinha a XT, mas pintava o Zaro. O último projeto que eu fiz era o Zaro de azul, o amortecedor de azul. A mesinha de azul. Eu vi, tinha DDL, né, ainda, e depois colocou um bidonzinho alto normal, preto. Acho que a primeira vez que eu vi o C, viado, com aquela bike, foi lá na quadra ali, empinando, fazendo bolinha. Na quadra aqui em cima? É, do São João. Eu nem dava grau. Acho que eu nem conheci o Paulinho, velho. O Paulinho colava lá com a bike de lá, com a quadro S lá, a XTzona. Lá na praça? É, na praça aqui de São João. Tá. Acho que eu lembro de ser na praça. É, do que a gente dá pra pintar na mão, né, velho? Dá. Paulinho agora é profissional, só pra quem entende, ó. Só pra quem entende aqui. Tá na mão agora. Aí, agora o Zara tá como? Zero. Olha aqui, ó, Zara. O sol pra já ir mostrando depois, né? Uhum. Tá, Mac. Zero, KM? Mac, Mac. Enquanto o Zara vai dando uma secada ali, né, rapaziada? Antes de colocar o pneu, o Gabriel tá dando uma pintada na pedaleira ali, dando uma retocadinha na pedaleira. Vai colocar o pé, vai sair a tinta, o mesmo jeito depois também. Os aros secos, rapaziada. Nossa Senhora, viado aqui, ficou um bagulho blackzão, mano. Ih, pretão o aro ficou, velho. Acho que aquele... O aro cromado, rapaziada, acho que ele pega melhor o preto, né, mandão ali. Não tá normal esse preto aqui, velho. O Gabriel vai colar os adesivos ali agora. Eita. Eita. E esse? Oi, fica muito perto aqui, Zé, Ruela. E esse? Vai ficar muito perto. Pera aí, vamos tirar esse aqui. E aí, pera. Aí, assim, né, esse detalhe. É, acho que ele tá massa. Bom dia. Olha, eu tô pedindo foto pro Baiano da Madeireira tudo em cima do gás, tá? Ah, tá. Eu tô pedindo pro Baiano da Madeireira pra prefeito, por quê? Vote no Caravina, minha rapaziada. Se não vota é pro Caravina, porra de Baiano, eu falo mesmo. Baiano, eu nem pedi voto aqui na porra da minha casa, não, mano. É minha casa, é a casa do Paulo. Minha casa, hein? A porra, feio, vou rechavear, hein? Ei, Paulinho, o que você achou? Não, eu não vou ver, tá achado, hein, feio. Tá gravando? Tá. Pera, sua capinha tá limpa, hein, Paulinho? Não tinha, né? É marcha, rapaziada. O bagulho tá saindo, ó. Você é louco, mano. Agora ficou bala, agora, hein? Vou meter marcha no outro ali agora também. Tem que colar o outro lado também. Nossa, isso aqui é trampo, hein, mano? É chatinho, né, de ficar colando, né, mano? Vambora. Vambora. Vambora, rapaziada. Já colocamos adesivo, já colocamos os pneus ali de volta. E vamos colocar na bike agora já, pra facilitar o trampo ali, depois de mexer com a mesinha, mexer com o pedal também, aí ele tem que trocar. Vambora. Verdona com o Zaro Preto viveu, hein, mano? Caramba. Viveu, feio. Calica. Você é louco, velho. Zero, 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 zero. Das montadeiras. De manobras. Mas aqui agora tem que ficar famosinha no Instagram, hein, Paulinho? O homem vai virar TikTok lá também, rapaziada. Chega ele lá no TikTok lá também, e dá aquela moral lá. Ele vai postar umas fotinhas dela. Postar não, né? Vai postar uns vídeos lá no TikTok lá. E vamos embora, rapaziada. A braba tá aí com o Zaro agora, ó. Toma. Você é louco, velho. O bicho aqui, né? O bicho ficou louco agora. Eu que sorriso no rosto. Eu que sorriso no rosto. Mesinha agora. Colocar a braba. Essa aqui é carinha, só. Não peço, não. Quebrou até um parafone. Você chegou a comprar duas dessas, não foi? Eu comprei umas três já, garotinho. Não vou comprar mais essa mesma, não. Pior que o formato dela é bonitinho, mano. Só que essa aqui é louca mesmo, mano. Vamos lá, cruzeira de manobras agora. Nó! O bicho não vai ficar louco, mano. Senhora! E eu vou deixar bem embaixo aqui, ó. Você vai fazer o quê? É, só fica assim, né? É. Mexer de ponta-cabeça agora. Eita, foda. Eu tô boiando aqui. Tira lá fora. Tá rolando aqui, rapaziada. Aí, como é que tá a mesinha do ônibus já? Tá, porra, mano. Mesinha ficou chave, hein? Trocar o pedal aqui agora. Fiqueiro não, meia hora. Sacrifício pra trocar esse pedal aqui agora. Ah, não, foi não. Saiu facinho. Achei que tava duro pra sair. Essa mesinha deu outra cara, véi. Você é louco. Colocando os adesivos aqui agora, rapaziada. Olha aquele 59D ali, como é que ficou o bagulho, mano. Ó, dá um ligue, ó. Vai pra cá, pra lá. Vai mudando a cor do bagulho, ó. Refletindo. Vem com camaleão, ó. Tá, porra, mano. Dá uma maçãzinha daí, pô, ali na frente também, ó. Essas adesivas é chave, hein, mano. Tá, porra. Terminando de colar os as cortes ali, ó. Qualidade do bagulho também é boa, hein, mano. Colar os as cortes. Tinha os as cortes ali, só que era branco, né, mano. Tirou o branco. Vai colocar esse refletivo agora. Tem que tomar cuidado, tá, mano? Pra não rasgar, ó. Já era. A porra no verde ficou muito chave. Tô louco, viado. Pedal novo. Pedalzinho zero também já, ó. Ó, o pedalinho ficou zero. Pedal velho ficou novo também, ó. Ficou aquela tinta. Ficou tudo puro e puro. Ah, não, viado. Deve ter que rodear o bagulho. Com as luvinhas verdes, mano, das duas também. Achei que ia ficar paia, mas tem que eu curti. Tá, ó. O máximo. Tá, peste. Olha aí. Olha aí, não parece que é minha bike, chave. Não carece. Não parece. Não dá. Não vou nem mostrar direito, não. Porque eu vou mostrar o vídeo final depois. Vocês já viram já, mas depois vocês vão ver lá na Rua do Grau, ela, mas com calma. Nossa senhora. Pai. Rapaziada, colamos aqui pra Rua do Grau, certo? Pra gente finalizar aqui e mostrar pra vocês como que ficou a bike do nosso parceiro Gabriel aqui, certo, mano? O bagulho ficou louco, mano. Mano, ficou tipo... Mudou a bike totalmente, né, Gabriel? Tipo, foi aquele projeto pra mudar a bike de uma vez por todas. Tipo, vocês veem aqui, parece que ele montou outra bike, mano. Tá muito diferente, rapaziada. Você já viu, né, mano? Sem palavras. O bagulho ficou diferente, né, velho? Ficou muito, parece que outra bicicleta. Vai ter um dono... Não, o homem desenrola nos projetinhos das... Eu quero ver um projeto seu de um Agil, de uma Vink. Quero ver se ele desenrola num projeto desse também. Ficou dar uma moto. E aí, ô... Mochilete. Ficou louco, ficou chato. Moleque chutou, né, viado? Essa ficou a pura. Essa chuta... Mais 01 do que aquela ali? Não. É assim, velho. Uma cerveja, com certeza, toda absoluta. E aí, rapaziada, absolutizeira. É a 01... Agora ela é a 01 desmontada. É, mano, esse é o papo. Mas que a sua, né, não? Melhor desmontada mais louca aqui no Baton, que é a sua, não. Mas... É chato, mano. Fazeada. 3, 2, 1... Essa é a bike nova do Gabriel, seu mano. Tchau, tchau, tchau. É, meus parceiros. Essa daí é a nova bike do homem. Tá, pô, rapaziada. Estamos fochados. Da hora, rapaziada. Fala aí, deixa nos comentários o que vocês achou. Vocês preferem a montadinha do Gabriel agora atualizada ou a montadinha do Gabriel anteriormente? Usar o cromado. Fala que a gente vai levantar. Bora. Tá aí, rapaziada. Uma brava. Tá, pô. Uma garupinha preta deu outra cara também. Ele cortou, né, Gabriel? O quadro ali, ó. Vai ficar mais baixo ali, aquela parte da garupa. Ficou louco esse projeto, rapaziada. Papo de 00 mesmo, mano. É, gente de 10. Quem não conhece, tá sem internet. E essa ficou 00, rapaziada. Acompanha os conteúdosão. Agora vai vir conteúdo do Cabraba. Tá, vai ficar as montadinhas mais famosas do Instagram. As mais famosas, velho. Não, essa vai dar o que falar nas mídias agora. Ficou louco. Essa ficou a pura. Já segue o homem lá no Instagram, dá aquela moral, certo, rapaziada? Vai pro noturno com ela hoje já, né, mano? Poxa, eu tô com minha. Já tá doido. Já vai pro noturno com ela hoje, então acompanha os conteúdos, que vai ter conteúdo com ela. Fechou, rapaziada? Valeu por ter acompanhado esse projeto até aqui, certo? Segue no Instagram aí também, dá aquela moral pra nós aí. Tamo junto. É nóis, valeu e fui.